Bom dia! Oi, meus amores! Saudade de vocês, beijo, abraço, família, gratidão, tudo de bom para todos. Vamos começar a nossa aulinha cantando? Vamos lá? Manda essa preguiça embora para estudar, meu amor. Vamos lá! Sai fora, show preguiça, show preguiça, não quero você aqui perto de mim. Show preguiça, show preguiça, vai para bem longe daqui. Sai fora, eu tenho que estudar, eu tenho que brincar, e a preguiça não vai me atrapalhar. Eu tenho que estudar, eu tenho que brincar, e a preguiça não vai me atrapalhar. Sai fora, show preguiça, show preguiça, não quero você aqui perto de mim. Show preguiça, show preguiça, vai para bem longe daqui. Sai fora! Essa preguicinha que não deixa a criança estudar, não é? Acorda, meu amor, já comeu seu lanchinho, já tomou seu banhinho, escovou os dentinhos, já lembrou de dar bom dia para o pai, para a mãe, para quem está com você na sua casa? E o principal, o mais importante, já lembrou de dar bom dia para Deus? De dar o seu bom dia para Jesus? É, vão dar bom dia para Deus através da oração. Você vai dar um bom dia bem gostoso para quem está perto de você aí, e diz um eu te amo com um abraço e um beijo. E depois, junto com a tia, vamos dar bom dia para Deus, Pai e Salvador, que é o que rege essa nossa vida maravilhosa. Ele é que é bom demais. Então, nós não podemos esquecer de dar bom dia para o Papai do Céu. Vamos lá? Essa mãozinha precisa dessa mão para se juntar e orar para Jesus. Essa mãozinha precisa dessa mão para se juntar e orar para Jesus. Querido Deus, eu te amo muito. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo teu amor por todos nós. Bom dia, Papai do Céu. Bom dia, Senhor. Bom dia, Jesus. Amém! Agora sim, podemos começar a nossa aulinha. Com um bom dia desse lindo para Deus, nós seremos muito abençoados. Bora cantar? Vamos cantar com a tia? Vamos brincar agora de faça sim. Eu sei que vocês gostam. A tia já brincou na outra aula, mas a tia vai brincar de novo, porque eu sei que vocês gostam. Vamos lá? A tia vai começar daqui pegando no queixo. Faça sim, faça sim, faça sim, como é bom fazer. Faça sim, faça sim, e agora é você. Você vai fazer o quê? Ah, e você quer balançar a cabeça? Então a tia vai balançar junto com você também. Vamos lá? Faça sim, faça sim, faça sim, como é bom fazer. Faça sim, faça sim, e agora é o papai? Ah, o papai vai fazer o quê? Ah, o papai vai fazer cosquinha em você? Ah tá, então continua a brincadeira em casa com a tua família, tá bom? E divirtam-se muito, porque hoje o bom dia tá maravilhoso. Faça sim, faça sim, faça sim, como é bom fazer. Faça sim, faça sim, e agora é a mamãe. E o quê que a mãe vai fazer? Eita, que brincadeira boa! Faça sim, faça sim, faça sim, como é bom fazer. Faça sim, faça sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olá, meu amor! Vamos brincar com a tia? Vamos ver a tarefinha de hoje e vamos contar. Vamos contar sim. Você quer contar com a tia? Vai ser divertido. Mas nós não vamos contar todos os números. A gente vai contar somente até o número sete. Você lembra dele? Eu sei que você já aprendeu. Nós vamos contar só até o sete. Vamos lá? Vai ser divertido, tá? Começa pelo número um. Um, uma bola. Uma, uma bola. E agora quem é? Isso, acertaram. Dois. Dois balões. Dois balões. Acertaram mais uma vez. Três. E agora é o número três. Opa! Número três. Três presentes. Você gosta de ganhar presentes? A tia ama também. Três presentes. Três. Quem é agora depois de três? Eu ouvi. Quatro. Muito bem. Acertaram. Quatro corações. Número quatro. Quatro corações. Isso. Depois do quatro. Quem é? Cinco. Eu ouvi vocês falando em casa. Número cinco. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Crianças. Vocês estão demais. Depois dos cinco. Quem vem? Hum? Isso mesmo. Os seis. Seis cogumelos. Seis cogumelos. Número seis. E depois dos seis. Quem é? Acertaram de novo. Sete. Chegou. Vocês lembram que a tia falou que ia contar até o sete? Aqui. Sete. Chegou. Sete pirulitos. Sete pirulitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vocês acertaram outra vez. Muito bem, meus amores. E a tia quer perguntar para vocês agora os números em inglês. É sim. Vamos brincar com o inglês agora. Vamos lá. One. One. Isso. Agora. Two. Two. Isso. Three. Three. Muito bem. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Very good. I love you. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Beijo. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ten. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eighty. Nine. Ten. Ten. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.